Bom dia, estamos aí eu e o Matheus, Juliano, estou ao Whistory, seguindo aí, ó, partiu o gramado, é, adivinha que vamos almoçar hoje, fala aí, fala aí, McDonald's Feliz, McDonald's Feliz, vamos lá, curta comigo aí a viagem, tá bom? Vamos lá, chegando aqui então aí na cidade já, hein, tá aqui o trajeto RS-235, tá bom? Acompanha aí comigo Chega então, Avenida das Hortências aqui agora, hein, tá? Entre Canela e Gramado, sete quilômetros de distância entre uma e a outra, tá certo, gente? Chegando aqui na cidade de Gramado então, tá vendo a entrada aqui, alguns hotéis bem legais aí, hein, tá? Fica aqui com a vista aqui pro Vale dos Quilombos, hein, tá? Bastante movimento agora, tá, gente, sabadão, vamos ver que horas temos aqui, 11 horas e 48 minutos, tá? 30 de maio, aí ó, chegando já aí, a finaleira do mês, tá? Bastante motoqueira, hein, tá? Tá bem legal, hein, no centro de Canela passamos ali, tinha uma turma legal, hein, tá bem grande, hein, tá? Então Lagueto Alegro, muito bonito esse hotel aqui, fica bem de frente aqui com o Vale, hein, do Quilombo, hein, aí tá o Mirante, tô com a máquina fixa aqui no painel do carro, tá bom? Agora já estamos chegando aqui no centro da cidade de Gramado, tá certo? Aí o Torre Café Colonial, um dos antigos aqui da região, tá? Também Maximilien, que é fundi e a la carte, aí uma boa pedida, hein, tá certo? Gralha Azul! Gralha Azul, nós vimos a Gralha Azul aqui, tem que falar pra Amanda, né? Aqui o centro da cidade de Gramado, então, hein, propriamente dita, tá bom? Vamos direcionar então ao McDonald's, onde é que é? McDonald's! O hotel aí, ó, Serra Azul, grandão, bem no centro da cidade, hein, bonitassos! Recomendo, tá certo, turma? Aqui o canteiro central, onde sempre tem uma árvore aqui de Natal agora, hein, dá pro Natal Luz, provavelmente vão fazer o enfeite, né? Sempre tem novidade ali nessa, naquela parte ali, daquela rótula, tá certo? E aqui tá chegando no cinema de Gramado, onde acontece o festival de cinema, hein? Tá legal? Riquito! Ok! Espaço de cinema de Gramado, e aqui é a praça da Rua Coberta, beleza? Chegamos, eu e o Matheus, tá bom? Vamos descer aqui pra fazer aquele nosso lanchinho básico. McDonald's! Tá, aqui, 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 vem cá, Bertinho. Vamos ver como é que tá o negócio aqui. Aqui. O que que é isso aqui? Olha! Passar aqui, o que mais ali? Toca da bruxa. Hein? McDonald's? Certo? Dá oi aqui, vira aqui pra nós. Vamos ver aqui. Oi! Onde é que estamos? McDonald's Feliz! Onde? Gramado? Gramado City! É verdade? Legal, então. Aí! Tô gravando, filmando. Vamos ver oi aí. Vamos ver se eu vou... Vai dar certo aí. Aham! Legal! Muito bem! Tá bom! Chegando, então. Ó, espera aí. Deixa eu botar a minha máscara. O que você quer? Ah, vamos ver. Que legal, cheguei. Vamos ver. Eu também tenho um S aqui, ó. Eu tenho um S. Ó. O que? Não disse nada. Você disse... Vai comprar um... Um de craft. Minicraft. Ah, minicraft e no teu aniversário tu vai ganhar alguns. Agora a gente vai lá no Lago Negro, em Gramado, dar uma passeada. Valeu? Tava bom o rango? Uhum. Aliás, sobrou coisas ainda. Vamos ver o que sobrou aqui. Ah! Uma caixinha cheia pro lanche da tarde. Olha isso. Uhum. Tá bom? Uhum. Vamos nessa? Uhum. Então tá bom. Até mais. Agora partiu aí a Lago Negro. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o movimento lá? Está de Gramado, Rio Grande do Sul. Eu e o Mano Velho. Fala aí, Mano Velho. Oi! Tudo certo? Sim. Tava bom o lanche? Sim. No Mac? Uhum. Mac Lanche Feliz? Sim. É, que joia. Quem é que tava hoje no Mac Lanche Feliz? Eu e o... Ateus. Só os guris? Lá no Lago Negro. Vamos ver se tem uns pedalinhos. Vamos ver se tá funcionando aquela coisa lá. Paga os pedalinhos pra andar na água lá. Aqui, ó. Partiu o Lago Negro. Direita. Ok. Turn your right. Let's go now. Lake Negro. And today. Ateus. Now. Olha! Ali. Está escuro. Lake. And our left. Rita Beer. Very, very shows. And then Christmas. December. E vamos virar à esquerda, então. Tem a placa de Lago Negro. Bairro Bavária. E Nova Petrópolis Pará. Sentido aí. Oeste. Ok? Vamos. Em cima. Turn the left. E o Lago Negro. Yes. Let's go. I'm going to Lake Negro. Tem ciclovia aqui, tá, pessoal? Bem da direita aqui, ó. Tá? Dá pra passear de bike por aqui nesse bairro aqui que vai até o Lago Negro, hein? Tá, bastante condomínios aqui, em prédios grandes aqui, em casas grandes também. Tá, de veraneio, sabe? Moradores também. Bem sossegados esse bairro aqui, hein? Legal o trajeto, hein? Gostou, mano? Viu, viu que legal o trajeto, hein? Eu conhecia? Não. Não? Não? Ah, conhecendo. Olha, look, viu? Ali tá a indicação. A plaquinha ali. Pra quem é no Lago Negro. Ali. Turn the right. Que é pra lá. Yes. Come on. Come on, I'm going to the road again. I like the end of the road again. Vai dormir ali. I'm going to the road again. I like the end of the road again. Aí, turma. Chegando, então, no Lago Negro, ó. Já tava pra ver que tem bastante visitação. Tá bom? Olha aí, ó. Bastante turista, hein? Sabadão, a tarde, né? Cachorro, cachorro, cachorrinho. Opa. Entrou no carro. Já sabe, viu? Sozinho. Que legal, né? Que legal, né? Ó, tem bastante artesanato, lojinhas. Bem joia. Vamos achar um lugar para estacionar o carro. Um carrinho. Tem carro, não tem motor. Nossa, olha. Bastante movimentado, cara. Nossa, tem para lá, fora. Muito obrigado. Here we are. Ok, here we are. Lake Negro. Gramado City. Olha isso que eu te falei. Ok, estamos no Lago Negro. Cheio de estacionamento por aqui, bastante movimentado. Vamos ver ali, eu e o Matheus. Hello, Matheus. Hello. Vamos botar a máscara. Estamos aqui em Gramado, Lago Negro. Bastante visitação, bastante turista. Alguns pontos interessantes ali, hein, tá? De lojas e... Pra turismo, compras ali, né? Des tapetes, vinhos, entre outras coisas ali. Deixa eu parar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Aqui. O quê? Pode me lanchar aqui. Ah, dá sim. Aí. Ficou legal, né? Pé, sim. Pode lanchar aqui. Olha, vai. Olha. Vamos lá ver os barquinhos. Eu falei que eu ia nos carbonatos. Tá louco. Olha. Proibido aqui, ó. Nadar, bicicleta, skate. Tá vendo? Proibido. Uhum. Tem coisas que são proibidas. Cachinho também pode. É. Esse é o cachinho Renan. Legal, né? Cisnes, viu? Franquinhos. Ele faz um barco. Que legal, viu? Vai estar só. Vamos ver. Olha lá. Aqui não pode. Isso vai cair. Não pode. Não dá. Ele está. Aqui é mais largo. Olha. É largo muito bem. Olha aqui. São as caravelas do Jack Sparrow. Lembra? Não vai muito da beirada aí. Pode nadar. É. Não pode nadar, porque aqui é muito fundo. Aqui é muito negro. Mas não pode cair. Aqui não tem que estar bem cheio. Olha que legal. Lago negro aqui, hein? Cidade Gramado. Parque, olha. Realmente cheio, hein? Vamos ver os patinhos ali. Olha ali os patinhos. Olha os deles. É o menos. Olha o estilo deles, né? Aham. Tem dois palas daina. Olha os brancos ali. E os brancos. Aqui é os pretos. Lago negro. Gramado, né? Pode. Olha o nóis aqui. A nóis aqui. Eu? De máscara. Dois mascarado. Deixa eu ver aqui. Cadê a tua máscara? Dá pra ir? Vou mostrar o que máscara tem aqui. Deixa eu ver. Snoopy. Muito. Dez. Oi. Ficou legal. Que joia. Muito bem. Puxa. Vai ficar aqui dos pés. Olha o pessoal. Faz um piquenique ali. E ali? Olha. Aí não deu. Engaçinho. Abre o laço. Tá bom. Não, não dá não. Tá furado. Aí não dá. Então vamos. Ali tá quebrado. Ali tem, ó. Aí também pode. Aí. Aqui. Aqui. Aqui não dá. Porque é só a árvore. Certo. Pera aí. Vem aqui do meu ladinho. Aqui assim. Agora. Aqui do meu lado. Não, aqui não aparece. Ali, ó. Agora. Vamos tirar a máscara pra ver quem é nóis. É nóis. É eu, é tu. Tu, é tu. E eu, é eu. Tá certo? Tem um lago negro. Olha isso. Hã? É o lago. Fica aí, fica aí. Ó, vou passar por ti. Passou. Legal. Vamos lá, barquinho. Vamos dar um zoom aqui no barquinho. Vamos ver. O Jack Sparrow. Aproximou. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Olha aí o pato. Ah, chegaram. Estão acompanhando nós, né? Olha aí os patos ali. Vamos lá, viu? Eu disse que... Eu disse que... Eu disse aqui... Aqui... Olha aí o pato. Legal, som ao vivo. Nubladinho agora aí, ó. Viu? Mais sombra? É. Tá certo? É assim que tem o baúlho deles. Viu como é longo esse trajeto aí, né? É, olha ali. Bom, estamos aqui repetindo o Lago Negro e Gramado, né? Rio Grande do Sul. Tá certo? Aprecia a paisagem, ó. Não arranca as flores, tá bom? Entendeu? Tá aí o aviso. É, não pode. É. Ó, lá. Uma parte com o sol, outra parte com... Bem nublado, bem nublado, fica fresquinho, né? X, tá bom. Espera aí. O sol forte, né, mano? E é nóis aqui. Olha aí. Aqui? Olha lá, um beijo aí. Tudo bom? Olá. Tchau. Olha que legal, mas... Espera aí. O que sai ali, hein? O do Merlin? É. É, do mágico, lembra dele? Olha que legal daqui, ó. Tá vendo? Vou pegar uma sombrinha aqui. Olha aqui. Uau. E o que grande esse lago, hein? Lago Negro e Gramado. Lago assim. Cala ou tá quente? Tá quente? Uau. Legal. Hum, tem uma escada. Tem uma escada, não pode ir na escada. Não, não pode. Não tá legal pra descer lá. É, assim vai. É, pode ir ali. Ali pode. Aqui pode. Aqui dá pra tirar foto também. Tem uns patos ali, ó. Tem uns patos ali. Tá tudo lá na parte da sombra, ó lá, viu? Vamos dar essa franga ali. Olha ali, tem patos ali, ó. Outra, outra é escrita aqui. O que que tá dizendo aí? Não sei. De novo ali, ó. Vou ir pescar e nadar. Tá bom? Pode piscar aqui. Não. Vamos lá. Ah, velho, nós. Tem uma sombra. E agora nós aqui, ó. Lá. Viu? Uh, um cachorrinho. Ah, apareceu um dog aí. Dog. Hello there. Oi dog. Se foi, não quis papo contigo. Ele falou português. Ele é o cachorro português. Ele falou assim, I'm not. Eu não. Tá bom de caminhar, ó. Viu? Fresquinho. Aqui não tá quieto. Tá joia, né? Uhum. Olha isso, que bom. Que cachorro adora. Que cachorro adora. Pegar pau. Eu peguei um pau. Tá acesa a luz aí, ó. Viu? Por causa da sombra, né? Oi dog. Não pode. Não pode, né, Tchê? Viu? Viu? Não, vai que as coisas. Aqui é bem. Aqui pode tirar foto. Oh, yes. Very nice. Aí tem um pau, olha. Olha lá tá o músico que nós passamos antes, né? Tem um do outro lado do lago agora, tá vendo? Vamos. Agora é eu. Olha que vista bonita, hein? Tu viu que legal aquela casa lá, mano? Estilo cabana lá, com vários apartamentinhos, né? Olha ali. Uou. Nossa, caiu. Ali, ó. Ali que pode cair, ó. Nós estamos do outro lado do lago agora, voltando, né? Olha aqui. Tem uma sombra. Nossa. Bem, jóia, né, mano? Tô. Gostou de vir aí? Aham. Tem que igual lá. Fica churro. Ó, ele tá comendo. Olha. Hello there. Hi, Lodge. You eating? Tá comendo. Tá comendo. Vamos ver. Quantos metros nós caminhamos? 600 metros. 600. Yes. Olha. Tá aqui, ó. É folha. É. Olha aqui. É lixo. Olha o tamanho dessa árvore aqui, ó. Esse eucalipto aqui. Olha o tamanho disso. Vai ali perto pra ver o tamanho da... Olha só. Olha a circunferência dele, mano. Que grande, hein? Vamos ali perto, eu e tu. Vamos ver. Tem algumas coisas escritas aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Olha. Olha. Vamos ver. Santuário Nossa Senhora dos Milagres. Vamos lá ver? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que que tem ali. Vamos lá. Vamos lá. Não vai muito perto que não vai espingar ali, né? Vem cá ver uma coisa. Vem cá ver uma coisa. Vem no meu ladinho aqui. Aqui no meu lado. Vem aqui no meu lado. Ali dentro, ali, ó. A gente faz uns pedidos, ó. Vem que tem umas moedinhas ali. Lá no laguinho? Não consigo ver nada. Ali, ó. Tem medo. Te dá uma moedinha. Vou te dar. Faz um pedido, mas bem baixinho. Não pode falar. Fica só pensando. Ali o meu. Caiu ali? Viu que legal? Vem pegar lá adiante, lá. Vem devagarinho aí pra ver. Tem um pato. Patinho, patinho. Tem. O que é? Tu viu ali? A gente faz uns pedidos ali, né? De jogar uma moedinha. É, dos milagres ali, né? Tu viu? Exato. Vamos ver o que tá dizendo aí? Aham. Obrigado por não jogar o lixo no chão. E não arrancar as flores, viu? Aham. A gente faz uns pedidos ali. Deu uma volta no lago, viu? Ficou solto do passeio? Sim. Deu um salvo, então. Lago? Lago. 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 o resto da barra lago negro viu é uma formiga de frente parecia uma aranha é formiga vamos gravar aqui as comidas tem ali vida boa vamos lá pegar nosso lanchinho né mano o lanchinho do que é do? do McDonalds ah não cansou nada nem comecei a caminhar ainda ok here we are a car deixa eu ver o lancho nooo mas tá muita coisa tudo lá bem legal vem ai pode ser sim ah legal uau tá nego restauramos então hein estamos aí no lago negro em Gramado Gramado City State Rio Grande do Sul from Brazil very very nice place ok and recommended recommended ok visit now very very nice many people and today afternoon Saturday today beautiful beautiful day and sun magnificent well thank you very much thank you very much and like it in my video and subscribe ok and like it and let's go let's go let's go let's go let's go my baby boy and together and now an afternoon Saturday and now an afternoon Saturday everyone I call up doesn't have the time to chat 35 30 30 30 and they see you later and the next video goodbye this you